Olá pessoal, sou Kelly Mafra, sou responsável pelo processo de seleção da Teotec Solution. Nós estamos em busca de novos talentos para reforçar a nossa equipe e você pode ser um deles. Vamos conhecer nossas vagas? Estamos com sete oportunidades disponíveis. Uma delas é para reforçar a equipe comercial da filial de Brasília. O analista comercial será responsável pelo suporte nas negociações da nossa equipe de vendas. Em Florianópolis, para a equipe técnica, buscamos três profissionais. Se você quer trabalhar com rede de computadores em horário diferenciado, estamos selecionando a analista de suporte 12x36 para o turno do dia. Se o seu foco é computação em nuvem, estamos com uma oportunidade para a analista de suporte 2, que será responsável pelo atendimento dos nossos clientes em cloud. Agora, se o seu foco é segurança e você possui certificação CCIE da Cisco, pode-se candidatar à vaga de especialista de soluções em segurança da informação. A área de marketing também busca reforços com a contratação de um analista de marketing que planejará e executará todos os eventos estratégicos da Teutec. O setor de RH busca um analista para realizar todos os processos ligados ao departamento pessoal. E, por fim, um estagiário de administração para atuar no setor de operações de serviços da Teutec. Agora que você já conhece as nossas vagas, acesse o nosso site, cadastre seu currículo e venha fazer parte da nossa equipe.